Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis, com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Porque as pessoas colocam assim, ah, mas TDAH não é coitado? Veja o Michael Phelps. Pô, galera, tá, Michael Phelps, tudo bem, ele tem TDAH, ele teve um ótimo direcionamento ali na adolescência dele, no final da infância e adolescência, ele foi diagnosticado aos 12, se eu não me engano. Mas assim, né, gente, se ele não tivesse o suporte atlético que ele tem, eu acho que ele não estaria tão medalhista assim. Então não é do tipo assim, porque a mãe ela vê isso, personalidades que tenham TDAH e sejam bem-sucedidas. Tá vendo, fulano é assim, por que você não é? Steve Jobs, vamos supor, dizem que ele tem, né, mas não sei. Mas vamos supor que ele tenha. Então o que acontece? O Steve Jobs, ele não trabalhava sozinho, ele tinha o seu grilo falante, que é o Steve Wozniak, que era o engenheiro ali por trás dos primeiros computadores. Então perceba o seguinte, o que é o grilo falante? Pegando o gancho aqui, o grilo falante é o seguinte, pra quem assistiu Pinóquio, Pinóquio tinha uma consciência que era o grilo falante, que falava, faz isso, não faz aquilo, vai aqui, não vai lá, não. E nem sempre o Pinóquio ouvia o grilo falante e se deu mal ali. O grilo falante é alguém que vai estar alinhado com você, com o seu propósito que você queira atingir. Perceba que as crianças com TDAH, que hoje estão tirando 2, 3, 4 na prova, elas não são burras. Como é que você sabe disso, Yuri? Muito fácil. Pega qualquer criança dessas com TDAH, está tirando 2, 3, 4, coloca a aula particular duas, três vezes por semana. A aula particular não é que vai ensinar de novo, tipo assim, vai ensinar de tarde o que foi ensinado de manhã. Não é isso, de manhã tinha distratores, a professora era uma só pra 40 alunos, era outra atmosfera. Quando você está com um professor particular, aquele professor é seu grilo falante. Ele vai fazer, dentre outras coisas, além de te ensinar, ele vai não permitir que você desfoque. Ele não vai deixar você brincar no celular, ele não vai deixar você parar na questão 1 e falar, não, vamos fazer as 10 questões. Não é pra parar na item 1. Então, um estudo com um professor particular de 1 hora, 2 horas, rende mais do que a tarde inteira esse menino sozinho. Porque ele vai enrolar a tarde inteira. Ele só vai começar a fazer alguma coisa quando a mãe estiver chegando. Quando ele ouviu o alarme do carro ali, o carro chegando, ele começa a fazer alguma coisa. Entendeu? É isso. Então, o que acontece? O grilo falante não é só pra criança. Às vezes, um adulto com TDAH, mesmo que tenha se diagnosticado adulto, ou seja, passou a vida inteira sofrendo sem entender, beleza, já sei que eu tenho TDAH. Às vezes, o cara se associa com alguém que vai suprir algumas dificuldades naturais do TDAH, e juntos eles constroem um império. E juntos eles fazem acontecer uma coisa maravilhosa. Então, assim, ninguém tá sozinho. E o TDAH tem mais uma questão aí também. Além de ninguém, assim, além de que juntos as pessoas vão mais longe, o TDAH, por uma questão de culpa, baixa autoestima, sequência de eventos desastrosos ao longo da vida, ela tem medo de pedir ajuda. Ela acha que ela tem que ser autossuficiente. Tipo assim, chega no trabalho, então, faz esse relatório aqui, você tem uma hora. Não, mas se o colega fez, eu vou fazer também. E aí ele se arrebenta e não consegue fazer. Então, veja que são pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, de saber que tem uma necessidade. Você, TDAH, peça ajuda. Às vezes, a sua ajuda é a que falta pra você virar o jogo. Mas também, Yuri, vem aquela pessoa e fala assim, eu tô aqui te ajudando e tu não consegue finalizar isso? Não. Não, agora eu queria pedir uma ajuda pra produção, pra trazer água pra você, que você pediu faz tempo. Porque... Pode ser. Obrigado. Pode encher ele, por gentileza. Boa. Muito obrigado. Apesar de eu falar bastante na câmera, tá dando uma secura na boca, né? Bom. Obrigado. É o seguinte, mais alguma pergunta? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho meu livro ainda, vamos lá, vamos falar. Eu quero falar do livro. Não, peraí então, deixa eu terminar, que isso aqui é importante, pra nos entender, parar de nos julgar, né, Yuri? Eu tô aqui à vontade, podem falar. Ah, desregulamentação emocional, porque muitas vezes você tá ali se controlando, se controlando, só que, cara, só sai. Você não quer ofender ninguém. Você não quer... Você pede desculpa logo em seguida. Não quer magoar ninguém, mas acaba saindo, e aquilo acaba tomando uma proporção, principalmente quando tem pouca luz e muito barulho, né, que aquilo piora muito a nossa situação. E a história do cordão de girassol, Yuri, porque nós sabemos que isso não atinge o TDAH, mas o pessoal está falando que atinge. Como você pode explicar pra nossa audiência por que não atinge? Vamos lá. O cordão de girassol, ele foi criado, se eu não me engano, no Reino Unido, e ele começou com uma convenção, do tipo assim, se eu não me engano, foi num aeroporto, e aí algumas crianças que tinham alguma dificuldade sensorial, uma patologia, começou a usar, e aí o negócio pegou. Eles importaram pra cá, a classe política, sem duas coisas, sem o devido cuidado, na adaptação da nossa realidade, e sem a devida orientação ao público. Por quê? Se você pegar no cordão original, lá no exterior... Mas o que é esse cordão de girassol? O cordão é o seguinte, é um cordão do tipo assim, crachá, que você tem um cordão pra você botar o seu crachá. Se você estiver usando um cordãozinho com o símbolo do girassol, significa que as pessoas têm que olhar aquela pessoa com olhar de empatia. Ele tem alguma coisa. Não precisa estar estampado, autismo, TDAH, não. Mas ele tem alguma questão que pode precisar, talvez, de uma fila presencial, talvez de um cuidado, um olhar de empatia. É isso. Só que aí virou lei aqui no Brasil. E foi instituído do jeito que está lá fora. Começaram a propagar, inclusive nas agências oficiais, agência-senado e tudo mais. Eu não vejo isso como maldade, tá? Eu acho que foi uma falta de trato mesmo. Do tipo assim, ó, então, está valendo a lei, vale pra autismo, TDAH, não sei o que, dislexia, não sei o que, não sei o que. Sendo que se você olhar o corpo da lei, o que diz essa lei, não é isso que está lá. Então vamos lá, vamos pegar uma tradução aqui. A lei é a 14.624, de 2023. Foi recém-aprovada. Essa lei, ela diz o seguinte, ela é curtinha, ela diz assim, acrescenta-se a lei 13.146, 13.146 de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, o seguinte trecho, o seguinte texto, usa-se o colar, eu não lembro de cabeça, né? Usa-se o colar de girassol, com desenho de girassóis, para simbolizar que aquela pessoa precisa de apoio. Este colar não desobriga a apresentação de um documento, de um laudo, se for necessitado, no caso, por exemplo, você está num banco, você quer fila preferencial, às vezes o gerente pode pedir o laudo ali para saber, não, você está usando corretamente o colar? Tudo bem. Só que eles colocaram como TDAH no meio disso, e na verdade não está. Por quê? A lei do girassol, vou chamar de lei do girassol, a lei do girassol, ela modifica a LBI acrescentando esse trecho do colar. Só que se você olhar a LBI, que é uma lei devida, é um pouco antiga, de 2015, ela fala sobre as deficiências, ela explica o que é o conceito de deficiência, mas desde então, desde o seu lançamento, a sua publicação, o TDAH nunca esteve incluído naquelas diretrizes, no que está definido como deficiência, nem como a dislexia. Para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o TDAH é um transtorno, é uma disfunção, assim como a dislexia também, é uma disfunção, um transtorno. Então, eles não são classificados como deficiência, para a OMS. Então, veja bem, a LBI, que é uma lei já de quase 10 anos, é uma lei que nunca abraçou, e contemplou, e protegeu, e representou o TDAH. Nunca. porque não estava ali na definição de deficiência. A lei do Gerasol, só acrescenta o texto do Gerasol na lei que nunca contemplou. Então, o Gerasol não vale para o TDAH. Na lei, ao pé da letra, se você levar uma criança somente com TDAH, laudo, sem nada além disso, vai na fila preferencial e pede o teu laudo, podem negar teu direito. Do tipo assim, não contempla. Isso pode acontecer, embora eu acredite que não vai acontecer.